E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui num vídeo diferente, né pessoal? Esse dia tá tendo vários vídeos aqui sobre servidor aqui no canal, né pessoal? E mano, é o seguinte pessoal, hoje eu quero comentar um pouquinho como que tá sendo ser dono do servidor, o que que tá acontecendo. Porque basicamente galera, meu micro ainda não chegou, eu tô gravando com o micro de celular e eu mudei pra casa nova. Então pode estar um pouquinho de eco, mas nada que isso atrapalhou bastante, beleza pessoal? É o seguinte galera, eu quero conversar umas coisas com vocês bem sérias aqui, o que que tá acontecendo. Bom, depois que eu fiz o vídeo de ontem, apareceu muita gente mesmo querendo ser builder, cargo, essas coisas assim. Como eu já comentei pra vocês galera, passei esse carro, ainda a gente não temos, ainda a gente vai abrir vagas ainda, tá ligado? E bom, aconteceu uma coisa bem chata aqui, que tipo, eu tava, tinha um builder aqui, aí chegou um outro builder, que tipo, construiu isso aqui galera. Não, eu quero mostrar pra vocês daqui a pouco, tá ligado? Mas mano, aí ele construiu isso aqui, tipo, ficou bem topzeira mesmo, tá ligado? Aí que que acontece? Esse outro builder, que o Tal falou que era do Fantasy, mas eu acho que ele não era. Ai, ai, bom, aí esse outro builder galera, infelizmente, ele tipo, meio que, sei lá mano, ele divulgou o IP do servidor no grupo do Golden, tá ligado? Que fala nisso, tá aqui na descrição, que é o Discord do Golden, tá ligado? Que já tem já mano, você pode entrar, ah mano, meu Deus, aí é sacanagem comigo né? É sacanagem, eu tô dando barra clia mano, vontade de me matar aqui agora véi. Eu não vou nem fazer mais parto, porque tá difícil né? Aí pessoal, ele divulgou o IP lá no negócio né mano, e tipo, afacaiou tudo, os caras começaram a entrar aqui no servidor, algumas pessoas né? Aí que que a gente fez? A gente ligou a Outlist e que que a gente fez galera? Trocamos de IP, a gente deu mó enrola, tá ligado galera? Então mano, a gente tá tipo, tentando fazer o servidor na moralzinha, tá ligado? Aí vem ele querendo atrapalhar, eu já bani ele de todos os jeitos, tá ligado? E é muito sacanagem isso né mano? A gente tá construindo, não atrapalhou em nada praticamente, só atrapalhou que a gente teve que trocar o IP. E ele falou como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele falou, que mano? Não fiz nada de errado, nada de errado, imagina, ele passou o IP e nem podia passar né mano, suave. Tá galera, eu vou dar barra fly aqui, porque eu quero mostrar pra vocês. Esse lobby aqui galera, é um lobby que o Z Marques fez mano, olha como é que tá ficando esse lobby aqui galera. Tá ficando tipo, muito, muito incrível. E cara, como eu já falei pra vocês, meu microfone tá chegando ainda, então eu tô sem microfone ainda pra tá gravando pra vocês. Eu tô gravando aqui com o microfone de celular, tá ligado? Eu acho que esse microfone aqui vai ficar um pouco melhor. Aí eu tenho uma texturinha bem top, que o Black HG tá fazendo pra nós né pessoal. E olha pra você ver mano, como é que tá top isso aqui cara. Tem umas, parecendo umas nuvens de verdade assim, tá ligado? Sei lá, é um lobby muito top mano, muito top. Aqui tem aquela bancadinha assim, onde é que tem o top kills. Ali também é a mesma coisa, não sei se é top vitórias, top abates, top, sei lá mano, tá ligado? Tem a scoreboard aqui, tá muito bug pra falar a verdade. Então a gente tem que consertar bastante, ainda não tem previsão pra tá lançando, tá ligado? E o que eu mais achei legal galera, foi isso aqui mano. Galera, me fala véi, o cara construiu bem ou não construiu? Pessoal, eu tô muito focado em abrir esse servidor pra vocês, então eu não quero que vai ser tipo, uma coisa mal feita, tá ligado? Eu tô fazendo um negócio tipo, o mais certo possível. Porque mano, eu sei que vocês vão gostar de jogar aqui, eu tenho certeza, beleza? E mano, olha pra você ver o tamanho do lobby, tá ligado? Como eu falei pra vocês galera, em questão de cargo, a gente tá precisando mais financeiramente. Como assim ZGame? Se você quer entrar no servidor, alguma forma assim, você pode entrar. Mas como assim ZGame entrar? Aí você pode ajudar o servidor, isso dependendo do jeito que você ajudar, você pode tá entrando no servidor. Pra tipo, tá jogando e avaliando, ajudando, tá ligado? Eu vou criar uma tagzinha pessoal, que eu ainda tô em combinação, porque eu tô sem microfone e eu não consigo falar com os cordes direito, tá ligado? E a gente vai ser uma tagzinha mano, que tipo, só de início de servidor que vai ter disponível, tá ligado? E cara, é sério, eu pretendo muito fazer uma network, por enquanto o minigame que vai ter aqui é só o Bad Wars, tá ligado? E mano, você é louco o Bad Wars, tô até viajando, Sky Wars. E o Bad Wars galera, e outros minigames, a gente vai abrir ainda, quando a gente começar a fazer a network, tá ligado? Como assim, quem que é network ZGamer? Basicamente galera, network é uma coisa que tipo, tem vários minigames junto em um só servidor, tá ligado? É uma coisa muito top, que eu pretendo fazer em breve, tá ligado? Mas por enquanto, a gente vai abrir só o Sky Wars mesmo, tá ligado? Que tipo, vai ser muito insano, a gente, como eu já falei, a gente tá precisando de financeiramente, tá ligado? A gente tá precisando de PL, tá ligado? E a ajuda que eu tava falando é essa galera, se você tem algum PL importante, que você fala assim, nossa, eu vou ajudar o Z com aquele PL ali mano, eu tenho esse PL, então eu vou ajudar ele lá, tá ligado? Entendeu? Tipo isso galera, então mano, entra no Discord do Gold, Entra no meu Discord, é no canal oficial, beleza pessoal? Então mano, o que você vai fazer? Você vai entrar aí e você me chama na DM, tá ligado? E tipo, sei lá, a gente vai bater um papo sobre isso, sobre o servidor E você já tem certeza que você não vai estar perdendo nada, porque esse servidor aqui, cara, sério, vai ficar incrível pessoal Imagina, depois não vai ter essa chance mais não, é só agora pessoal, só agora que vai ter essa chance, beleza pessoal? Então é isso aí mano, por enquanto eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá ok? Eu queria mostrar algumas coisas pra vocês, mas eu não posso mostrar mais do que isso aqui Se eu clicar nesse boneco aqui, eu tô ferrado, porque a gente vai pro mapa e o mapa eu não quero dar spoiler pra vocês, beleza pessoal? Então cara, eu vou ficando por aqui, eu espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram galera, me desculpem, porque mano, eu tô sem microfone, não tô conseguindo fazer muitas coisas não Tô meio que limitado, tá ligado? Mas eu espero que quando chegar meu micro vai ficar muito bom, tá ligado pessoal? Literalmente vai ficar muito bom mesmo, porque eu vou fazer vários vídeos diferenciados e entre outros, beleza galera? Então mano, se você tem algum PL pago, se você quer ajudar o servidor com algum dinheiro também, pode ser também, sei lá, pra comprar PL, tá ligado? O que é PL mano? Tem muita gente pra perguntar, é plugins galera, é coisas que, tipo, tem a scoreboard, isso aqui é um PL, tá ligado? Tipo isso mano, então é isso aí pessoal, eu vou deixando pra um próximo vídeo esses novos assuntos, isso aí, tá ligado? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho